A Fernanda comentou, faz um vídeo só com os sons da chapinha, sem voz. Então, já que eu vou ficar sem falar mais nada, quero adiantar aqui. Primeiro, eu vou, pra vocês entenderem, eu vou dividir o cabelo de vocês em quatro partes e colocar presilhas em quatro partes. Depois eu vou soltando cada parte e fazendo chapinha, tá bom? Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.